E na reportagem do dia, a gente vai falar que na semana em que relembramos os 136 anos da abolição da escravatura no Brasil, o balanço geral foi até o museu aqui de Franca e encontrou peças que foram usadas no século XIX em fazendas da nossa região. E quem traz tudo pra gente é o nosso Ti, Thiago Valentim. É com você, Ti. E eu estou aqui no Museu Histórico Municipal José Chiachiri, em Franca, pra falar um pouco mais da nossa história. E nada melhor do que um passeio no museu pra levar a gente de volta ao passado para acompanhar capítulos da história do Brasil e também aqui da nossa região. Bom, aqui no museu, o que não faltam são itens ligados aqui a vários períodos da nossa história. Olha só que legal, aqui por exemplo, fogões antigos, utensílios domésticos usados no século passado, século retrasado. Aqui, desse outro lado aqui, ó, tem outros objetos também muito curiosos. Por exemplo, ó, aqui tem uma sala de um cirurgião dentista, vários itens usados, olha só, no século passado. Essa semana, no dia 13 de maio passado, nós relembramos 136 anos da abolição da escravatura aqui no Brasil. E aqui na nossa região de Ribeirão Preto, de Franca, em São Carlos, nós temos várias fazendas também que receberam nessa época escravos que ficavam morando em Senzalas e passaram todo esse período terrível da escravidão. O Chiaxile, na época, conseguiu em algumas fazendas aqui da nossa região, inclusive uma dessas fazendas que fica entre Franca e Restinga, ele conseguiu recuperar alguns objetos que aqui na época também foram usados pelos senhores para escravizar os negros que trabalhavam nessas fazendas. Aqui, por exemplo, ó, para mostrar algum desses itens, nós temos aqui todas as descrições, né, e aqui nós temos essas algemas, essas, por exemplo, que foram usadas, olha, para prender as mãos e os pés dos escravos. Olha só, essa peça aqui, essa outra peça aqui é o que eles chamavam de, como se fosse uma gargantilha, né, uma gargalheira que está escrito ali, né, que ela usava também para prender a parte do pescoço. Essa outra peça mais ao lado, dá para a gente perceber, ó, que era usada para prender os braços dos escravos e essa aqui tem até uma corrente, tá vendo, ó, quando eles colocavam no pescoço e também prendiam os escravos com essa corrente. E aqui um pouco mais para o lado tem a palmatória, que servia como uma punição, né, instrumento de castigo aplicado aí na palma da mão dos escravos, que inclusive dava muitas feridas, muitas bolhas. Aqui tem toda a explicação desses itens. São poucos itens no museu de tantas peças que nós temos aqui, de passagens diferentes da história, mas essas aqui são peças que retratam um pouco desse período terrível, né, que nós temos na história do Brasil, que deve ser lembrado por tudo que a gente aprendeu de lição nessa época. Aqui na parede nós temos ainda mais duas peças aqui, ó, uma delas é essa gravura do capitão do mato que cuidava dos escravos, né, que recuperava os escravos que tentavam fugir das fazendas de onde tinham seus senhores. E aqui do lado, olha só esse documento, também relembrando a época da escravidão, tá, é um documento da época de 7 de maio de 1848. É uma escritura de venda de escravos, né, os negros eram comercializados. E durante o nosso passeio aqui no museu, eu encontrei a Mayara e o filho dela, o Vitor. Hoje tiraram dia pra passear no museu, é isso? É, a gente veio aqui perto e ele tá pedindo muito, mãe, vamos ali no museu, mãe, vamos ali no museu. A gente até falou que não, mas ele insistiu demais. Mas eu falei, ah, então vamos lá conhecer. Aí ele falou que a professora tava perguntando algumas coisas. Aí ele falou, não, vamos lá. E tá tirando foto de tudo já. E o Vitor parou aqui nessa sessão que a gente tava mostrando. Que sessão é essa? Que peças aqui que você encontrou, Vitor? Tipo, eu encontrei a algema de ferro, a palma toria e uns instrumentos que eles usavam pra bater nos escravos. E você olhando aqui, você tava explicando pra sua mãe o que que eles faziam com isso aqui? Quando eles faziam alguma coisa que não era permitida pelo rei, eles castigavam. E quando eles tocavam alguma coisa que não era permitida que o rei disse, eles arrancavam o dedo. Então ainda tudo isso aqui era usado pra machucar os escravos, então? Alguns é possível que sim. E é um período que nem é bom a gente se lembrar muito. Não é muito triste, né? Uhum. E agora nós vamos conversar aqui com a Margarida Borges, que é diretora do Museu Municipal Histórico aqui de Franca, José Chiachiri. Ela que é muito conhecida aqui na cidade, há muitos anos, está aqui junto ao museu e vai contar pra gente um pouco mais. Margarida, nós andamos um pouco no museu, tem várias fases da nossa história, principalmente aqui da nossa região de Franca. E nessa fase da escravidão tem alguns itens que remetem a essa época também, que estudantes, as pessoas visitantes que quiserem vir aqui, ainda podem acompanhar de perto, não é isso? Sim, com certeza. Essas peças estão aqui, já foram trazidas pra cá já há muitos anos? Sim, pelo patrono do museu, criador do museu, o senhor José Chiachiri. E aqui nós temos vários períodos da nossa história, inclusive o período da escravidão também retratado nessas peças. Sim, o período da escravidão está retratado nessas peças, em algumas bibliografias que a gente tem, alguns livros, e na escritura de compra e venda de escravo e na figura do capitão do mato. A gente conversava, inclusive, o quanto antes, que aqui nas fazendas, na região, inclusive, a senhora, pela experiência que tem, já até passou por algumas fazendas que ainda conservam aqueles espaços que eram usados como senzala. Sim, em Miraci tem, Restinga tem, região de Restinga, eu creio que em Patrocínio Paulista também tem, alguma fazenda que tenha a senzala. E foi um período negro mesmo da nossa história, né? Um período que a gente não gosta de lembrar, de muito sofrimento. E nesse caso, a senhora chegou a conhecer alguma dessas senzalas aqui da região? Sim, na região de Restinga tem uma fazenda que chama Campo Alegre, ela tem um casario e uma senzala. Debaixo da casa existe uma senzala ainda. E a senhora já esteve nesse local lá? Já, já estive lá várias vezes. Como que é essa experiência de entrar, por exemplo, em uma senzala que foi usada aqui por escravos na região de Franco? É uma experiência muito triste, tenebrosa. E alguns fatos ocorriam lá, talvez, não sei, algumas coisas caíam à noite. E a gente parou de ir lá por conta disso. Então, tá aqui. Obrigado, Margarida Borges, falando com a gente aqui no Museu Histórico Municipal, José Chiachiri. Um pouquinho do passeio na história e lembrando, né? Há 136 anos da abolição da escravatura no Brasil e a nossa região não ficou também de fora desse período triste, como disse a Margarida, da nossa história. Está aí uma belíssima reportagem do Tiago Valentim, que nos fez viajar um pouquinho por essa história tão dolorosa ao Brasil, que foi um dos últimos países no mundo a abolir os escravos. A escravidão que durou por mais de 300 anos no nosso Brasil. Boa parte dos escravos atuava na agricultura, na extração de pedras preciosas, eram violentados, eram tratados com muita covardia, um ato muito desumano. Então, essa matéria faz a gente refletir um pouco a respeito desses escravos e como a escravidão ainda persiste na nossa sociedade revelada no racismo. O racismo que é estrutural, que é institucional. E a gente precisa batalhar e desconstruir esse movimento horrível, que só acaba manchando a nossa imagem, manchando o nosso povo preto. Então, você que, se estiver passando em frente ao Museu de Franca, te convido a entrar e fazer essa viagem no tempo justamente para refletir, para conhecer um pouquinho da história, um pouquinho dessa contribuição dolorosa que os negros acabaram dando para o nosso país. E a gente vê peças aí que foram usadas no trato a esses escravizados. Eu, inclusive, já conheci uma senzala e senti ali um pouquinho na pele o que esse povo passou nas mãos dos seus feitores na época da escravidão. Então, é muito interessante você dar um pulinho lá no Museu de Franca e dar uma viajada no tempo e refletir nos dias de hoje sobre a escravidão que durou mais de 300 anos aqui no nosso país, tá? Então, é muito interessante você dar um pulinho lá.